Presidente B. Timor-Leste, a empresa pública promete sair a dia de canalização B. Mós, Nbemac, Liga, Bacida, Dancira e Aituri Laran. Quinta-feira, Presidente B. Timor-Leste, a empresa pública, Carlos Peluê dos Reis, até tem, sem serviço a mútuo co-parceiro de Fiat, ou de prepara dezeno a tua dia de canalização B, de berreta em estragos e a calamidade e a fula em abril. Ainda agora, a gente vai ser usado, porque a gente tem algo que serve de fato, de participar, então, a professora Kimen, a gente tem deseo completo de autónomo para implementar projetos de melhoramento, e espera que a gente comece a realizar o projeto de melhoramento. E agora, a professora Kimen, a companhia, a gente vai fazer website ou Facebook, e tem algo que serve de fato, a gente comece a lançar, o projeto de melhoramento para a Itabel, o tempo para a Itabel, concluir, e a gente vai começar a implementar projetos de melhoramento. Presidente B. Timor-Leste afirma, orienta-se na equipe Ida Atutumba Terreno, onde haré problema NB, cidadão Aituri Laran, enfrenta. Oito, orienta-se na equipe Ida Atutumba Terreno, e a gente vai começar a implementar projetos de melhoramento. Oito, orienta-se na equipe Ida Atutumba Terreno, aparenta-se na equipe Ida Atutumba Terreno, e a gente vai começar a implementar projetos de melhoramento. Oito, atleta-se na equipe Ida Atutumba Terreno, e a gente vai começar a implementar projetos de melhoramento. saúl fulam abril e setembro. Tamba canalização reta em estragos total. Verônica Barros, Lucas Manteiro, RTTL.